O meu sonho de amor, será sempre o escarro, vai vir e o ventre do rio. Salva uma roda, tupinha, coré, cala, coré, filha, o meu amor. O meu sonho de amor, será sempre o ar, mas o sonho se aborre. O meu sonho de amor, será sempre o escarro, vai vir e o ventre do rio. O meu sonho de amor, será sempre o escarro, vai vir e o ventre do rio. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus, e sempre assim, o meu sonho de amor, será sempre rezado. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus. E sempre assim, o meu sonho de amor, será sempre rezado. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus. Que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus. Quero, que vai sempre cantando, sempre é um lugar, e viver por é de Deus.